A Lime é delegada e investiga o caso de uma câmera que foi colocada dentro de um banheiro de uma casa em Anápolis. Um empresário, que é o dono do imóvel, alugava o local há duas semanas para uma família. Ele foi até lá ajustar a câmera. O suspeito foi flagrado por uma adolescente de 16 anos que passou mal, não foi à escola e ficou em casa. A família procurou a polícia que descobriu a câmera escondida. O homem foi preso em flagrante. O caso ganhou repercussão e levantou várias questões. Onde as câmeras de segurança devem realmente ser instaladas? Câmeras dentro de casas de aluguel ou temporada, hotéis e motéis são permitidas? A Lime explica que existe diferença entre câmeras de segurança e aquelas que são colocadas dentro dos imóveis com segundas intenções. A gente precisa fazer essa diferenciação entre imagens de câmeras de segurança localizadas em áreas comuns do imóvel. Você tem ali numa garagem, numa sala, do que num quarto, num banheiro. Ainda assim, quando a pessoa aluga uma casa, ela se torna ali o proprietário durante aquele momento. Então, ela tem o direito do uso exclusivo e tem o direito à sua privacidade no momento em que ela está ali. Então, o acompanhamento ali das câmeras, das imagens pelo proprietário é totalmente proibido. Ele está violando a intimidade daquela pessoa. Não existe uma lei específica pra isso, mas a Constituição Federal garante que a vida privada e a intimidade das pessoas é inviolável. Imagine você alugando uma casa pra passar uma temporada ou pra morar com a sua família e descobrir que tem uma câmera dentro do banheiro ou até mesmo no quarto. Tem gente, donos de imóveis, que colocam câmeras na sala e até em ambientes como esse aqui, ó, na cozinha. Mas aqui também podem ser registradas imagens de intimidade que você não quer que ninguém veja. Inclusive, você colocar uma câmera de segurança aí na sua casa, no quartinho do bebê, tá tudo bem, é direito seu. Mas imóveis de aluguel ou temporada, gente, as câmeras de segurança têm que ser colocadas do lado de fora. As pessoas que estão alugando precisam ser avisadas e precisam consentir com aquilo. E não vejo com boa fé o fato de manter uma câmera de segurança numa sala, né? Ali você faz parte ali da intimidade das pessoas, aquele local. Outro caso recente foi o de um casal que descobriu uma câmera escondida dentro da tomada de um motel em Senador Canedo. A polícia deve ouvir testemunhas essa semana e já solicitou uma relação dos fornecedores e prestadores de serviço do local, já que a direção do motel disse que ficou surpresa com o que aconteceu. Matheus é advogado criminal e explica como essa questão das câmeras em locais privados é compreendida pela justiça. Uma lei vedando essa questão da instalação da câmera, nós não temos. O que nós temos hoje no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente? Nós temos uma lei que veda eu produzir, eu fotografar, eu gravar cenas íntimas, cenas sexuais, atos subidinosos ou até mesmo nus. Então, assim, eu não posso, por exemplo, instalar uma câmera num banheiro, num quarto do casal, numa casa que eu alugo, porque ali é um momento, ali é um local que é mais íntimo. Agora, numa sala que é um local de convivência, então, às vezes, o proprietário procura instalar, desde que seja visível, né, que eu tenha conhecimento, que eu tenho uma câmera, e isso não há problema. Existe diferença de penas, quando se trata de vídeos e fotos que envolvem crianças e adultos. Quando eu falo de pessoas adultas, que eu gravo, eu tenho uma pena bem baixa, que é uma pena de seis meses a um ano, que é no Juizado Especial Criminal. Agora, quando eu tenho uma conduta que envolve criança ou adolescente, aí eu já tenho uma pena que vai de quatro a dez anos, ou seja, já é um crime de alto potencial ofensivo, que inclusive, caso você seja condenado acima de oito anos, o regime inicial é fechado. Muitos criminosos armazenam essas imagens para divulgar e até vender na internet. Nós vamos ter o artigo 241A, nós temos outros artigos que estabelecem uma pena ali acima de quatro anos, inclusive para o sujeito que fotografa, que expõe, e não tem, assim, um método de expor. Se eu colocar no perfil do WhatsApp ali, no status, eu já pratiquei o crime. Se eu mando para um terceiro, eu pratiquei o crime. A pessoa tem o intuito ali, ou de satisfazer a própria lascivia, né, ela se excita com aquele tipo de imagem, com aquela proibição, a forma como aquela imagem é captada. Pode ser também para divulgar, vender essas imagens na internet. Nós temos aí sites, nichos, né, onde as pessoas compartilham esse tipo de vídeo. Então, são as intenções das pessoas que nunca são lícitas, né? Sempre tem aí alguma intenção inadequada por trás.